Bom dia, bom dia, gente, meus amigos, meus queridos amigos do coração. Muito, mas muito obrigado sempre de estar presente nos nossos vídeos. Me traz muita alegria de ver vocês participando dos nossos assuntos. Agradeço do fundo do coração. E juntos, gente, juntos somos mais fortes. E se vocês conhecem o Caio, o canal, há mais de tempo, já há mais anos. E se vocês não conhecem, vão dar uma olhada. Há quatro, cinco anos atrás, eu já alertei nos vídeos sobre o aumento da pobreza na Alemanha. Eu vi em condados, etc., a situação piorou. Mas não só aqui na Alemanha, como também, por exemplo, na Áustria, sobre a qual também já fiz um vídeo um tempo atrás, que aliás, muitas, mas muitas pessoas assistiram. E, infelizmente, me parece que nós estamos tendo um vírus aqui na Europa, Reino Unido, que vem se espalhando. E que vai atingindo cada vez mais países. E países, se eu posso dizer isso, do primeiro mundo. Países do G7, que dominam, entre aspas, ainda o mundo com dinheiro. E, atualmente, nós temos notícias do Reino Unido, gente. Eu peço, nesse momento, também, comentários de vocês que vivem. Eu sei que muitos também acompanham o canal, que vivem no Reino Unido, para vocês comentarem como é que está a situação de vocês. Como é que vocês verem. E, talvez, vocês também podem dizer quanto precisa para viver durante um ano. Viver razoavelmente bem, não assim, na pobreza. Mas, gente, milhões de britânicos caem na pobreza. Eu não consigo entender, gente. No primeiro mundo, cada vez mais pessoas na pobreza. Enquanto, se aumentam os gastos militares. E a pobreza empobrecendo, empobrecendo em grande passo. O aumento dos preços, a inflação e o desemprego estão aumentando a pobreza na Grã-Bretanha. 43% dos lares, em breve, não poderiam mais pagar. Coisas básicas, como alimentos e roupas. 43% dos lares, gente. E, nós já comentamos que no Reino Unido, também o sistema de saúde está cada vez pior. Então, vocês veem que, em geral, a Europa está muito decadente. E, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a Europa foi vista ainda como um continente onde praticamente todo mundo queria viver. Hoje em dia, a situação já mudou. Infelizmente, hoje em dia, a Europa já muitos já ficam rindo das atitudes tomadas pelos nossos líderes. e, os resultados, a gente percebe que as atitudes mostram claramente que as atitudes no passado foram erradas. Ó, quem sabe ainda foi até desejado. Mas isso eu não acredito. Isso eu não acredito. Que fizeram isso com o desejo de levar a Europa na... Eu não. Eu sou um cara positivo. eu não acredito que tenha gente desse tipo. De acordo com um relatório da New York Economic Foundation, chamado NIF, a Grã-Britanha está à beira da maior crise de custo de vida dos tempos modernos, gente. E o número dos que vivem abaixo da linha de pobreza está aumentando constantemente. E o que tem a França? A mesma coisa, gente. Cada vez mais pessoas na pobreza. A Alemanha, a gente pode ver os nossos queridos idosos que fizeram com que o país pudesse crescer depois da Segunda Guerra. hoje em dia. Também peço os comentários de vocês que vivem aqui na Alemanha. Hoje em dia, a população de idosos que cada vez tem menos poder aquisitivo para pagar suas contas vem aumentando constantemente também. Áustia, a mesma coisa. França, a mesma coisa. Países, Alemanha, França, Inglaterra, que lideravam a Europa. E olha só o resultado. Olha só o resultado. claro, ali alguém vai novamente dizer, mas o Caio fala essas coisas, mas ele sai viajando, sai. Gente, eu me preocupo com a sociedade em geral. Se eu hoje posso fazer isso, daqui a 10 anos, 12 anos, quando eu vou na aposentadoria, não sei se eu vou fazer. Amanhã, não sei mais se eu posso fazer. Eu faço isso, já falei para vocês várias vezes, porque a gente tem economizado para ter o suficiente na aposentadoria, porque a minha aposentadoria vai ser baixa. E nós precisamos fazer planos para o futuro. Mas, com as atitudes tomadas pelo nosso governo, a situação é tão insegura que a gente se diz, sabe de uma coisa? Nós vamos aproveitar o dia de hoje e não depois quando a gente entra na aposentadoria. É justamente isso que a gente faz, porque a insegurança é muito grande aqui. A credibilidade que a gente tem no atual governo não existe. Cada vez mais com as atitudes tomadas, você pensa, meu Deus do céu, para onde vai levar isso? O povo alemão. E por isso, eu falo constantemente e, além disso, eu sou um cara transparente, gente. eu não preciso esconder isso de vocês, eu não quero, porque eu sei que a maioria diz, não, Caio, você está certo. Enquanto dá, é assim, porque a insegurança no mundo, aliás, é muito grande. Mas, escutam só, em um estudo publicado na segunda-feira, o grupo de reflexão disse que 30 milhões de pessoas na Grã-Britanha não poderão pagar o que o público considera um padrão de vida decente até o final da Liga Legislatura em 2024. 2024 está logo ali. Dois anos. 30 milhões de britânicos não vão ter as condições para ter uma vida decente. Lembrando que o Reino Unido tem mais de 60 milhões de habitantes. Então, 45%, 43%, 45%, talvez até 50%, a metade, perto da metade da população. Quer saber a resposta de vocês agora? Preços crescentes, crescimento da renda abaixo da inflação e o aumento previsto do desemprego deixariam 43% dos lares sem meios para colocar comida suficiente na mesa ou comprar roupas novas. Nós já comentamos aqui, aqui na Alemanha também já tem, que pessoas deixam de comer, deixam uma refeição por dia fora. Aí, claro que a gente pode dizer, ah, mas a maioria também está muito gorda, então vai fazer muito bem para a saúde. Concordo. O Caio também tem sobrepeso um pouco. Então, era bom também, mas, gente, é sempre diferente você querer fazer isso por causa da sua saúde, própria vontade, ou se você é obrigado a deixar de comer porque você não tem mais condições. Não é verdade? de acordo com os cálculos, quase 90% dos pais solteiros e 50% dos trabalhadores com filhos ficarão abaixo do limite mínimo de renda até 2024. Nós estamos tendo alta inflação, falei para vocês também esses dias que nós chegamos a mais de 10% aqui na Alemanha. E o que grande parte dos empregadores tanto quanto o governo querem dar para os trabalhadores o governo foi, se eu não me engano, 2,47%, 43%. Falei esses dias, não me lembro agora. O setor privado 6, alguma coisa. Mas a inflação 10%. Então, você já sabe e essa é a inflação oficial. Mas aquela inflação inoficial, já falei para vocês, 15, 20%. É isso que a gente percebe aqui. E em comparação, você vai receber no setor privado 6,5%. Vamos dizer assim. sabe quanto você vai sair perdendo apenas nesse ano? E já disseram que ano que vem talvez baixe a inflação, mas ela continua. Então, aí que está o ponto, gente. Aí vocês podem acompanhar como dentro de um ano o salário vai perdendo o kaufkraft. E principalmente, como sempre, as pessoas, pais solteiros e trabalhadores com filhos. Desculpem. em média, aqueles que ficarem abaixo do limiar para um padrão de vida decente serão 10 mil libras. Cerca de 11.633 euros por ano a menos desse rosto. Então, mais ou menos mil euros por mês. Aí eu, meu Deus, mil euros, cinco mil reais, cinco e pouco. e não consegue sobreviver. Meu Deus, mas é tanto dinheiro, tanto dinheiro. Não, gente. Aqui os preços são diferentes. Aqui, o nosso vizinho paga mil e duzentos euros de aluguel. Sem energia, só para alugar a casa. Incluindo o condomínio, se ele não gastar muito e tal, mas o condomínio às vezes também passa muito e tem que pagar mais tarde. Gasta só por aluguel. Estamos falando do Reino Unido, mas deve ser parecido, gente. Veja só, agora vem o trem na frente do sol. Que coisa linda, não é? o economista da NEF, NIF, Sam Tims, escreveu uma década de cortes, congelamentos, trocas arbitrárias entre esquemas, deixou o Reino Unido com uma das redes de segurança mais fracas tanto entre os países desenvolvidos globalmente quanto na história do Reino Unido. O que vocês dizem, gente? Que absurdo. E ele acrescentou, milhões de famílias já viviam em privações e dificuldades evitáveis, mas as experiências cotidianas das famílias de baixa renda se tornarão ainda mais desesperadas. Os números oficiais mostram que 22% dos britânicos vivem atualmente abaixo da linha de pobreza com menos de 60% da renda familiar mediana. Essa é a melhor Europa de todos os tempos sobre a qual eu sempre comento para vocês verem como a situação aqui está nesse momento e como sempre para vocês se prepararem para isso também pode chegar no seu lar. Infelizmente. Gente, forte abraço com sem palavras mão no coração até mais cuidem-se e até mais. seja, que o seja, que é